Sual, tudo bem gente com vocês? Olha, estamos aqui na cidade de Palmeiras dos Índios e hoje a gente veio fazer umas compras, não é Adriano? Isso mesmo. Comprar material da escola de Arthur, Arthur não quis vir, ficou na rainha, viu? Tu tá na cada bola, hein? Tá, mas quando foi o final de semana ele vem, as aulas estão já começando. Ele disse, Arthur, comprar o material da escola, não mãe, pode comprar lá do seu jeito. O bom é que Arthur não liga com essas coisas, né Adriano? Ele não liga não. Então, hoje a gente tá aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês, viu? Fazer umas compras, dar uma pesquisada, pagar umas coisas também. Isso mesmo. Olha pessoal, estamos aqui, viu? E é? Adriano, a gente gostou dessa bolsa aqui, agora é a bolsa mais cara. Mas Adriano disse, só tem um menino, tem que comprar as coisas tudo arrumadinha. Eu acho que essa, gostou dessa? A Adriano gostou, porque ela é bem maciazinha, né o tecido. E os cadernos, olha, de 20 matérias. A gente vai pegar esse daqui porque é o que ele gosta, né Adriano? Isso. De cor vermelha, Arthur. Isso. Agora, vamos olhar o preço dos cadernos. Esse tá de... É 61, é? O preço é esse? 67, é? 66. É 67 reais, Adriano. O caderno de multimatéria. Aí tem outras bolsas lá, ó. Outros estilos. Mas aí, por conta do tecido, Adriano gostou desse. É bem macia. A gente não vai comprar mais aquelas bolsas de rodinha, nem muito infantil, né Adriano? Que ele não quer mais. Isso. Olha, pessoal, estamos aqui escolhendo as coisas de Arthur. Esse ano não vai ser muita coisa, né Adriano? Não. Porque ficou muita coisa do ano passado, principalmente assim, lápis de cor, de cera. Esté mandou muita coisa pra ele o ano passado, não foi? Isso mesmo. Que é uma seguidora da gente. E aquelas coisas, Esté, ainda tem muita coisa. Ele não usou tudo, né? A gente vai comprar assim, o que tá precisando. Aí vai o que? Investir mais na bolsa, né Adriano? Que a bolsa foi mais cara esse ano. E as coisinhas tá aqui. E a loja que a gente tá comprando esse ano? Armarinho Estrela. Armarinho Estrela aqui na Palmeira dos Índios. E a vendedora? Lidiane. Lidiane, ótima, viu? Pode vir pra cá. Olha, pessoal, saímos lá da loja das bolsas. Do material da escola, né? Que a gente comprou, que a Adriana gamou nessa bolsa. Eu comprova essa bolsa. É uma bolsa bem simples. Uma mochila bem simples. Uma mochila, né? Que é da escola. Mas, em compensação, o material dela é um das melhores, né Adriano? Tá bem? É. Então agora a gente vai lá pra loja de calçado. Quero comprar uma sandalinha pra ele. Então vamos descendo aqui. Olha, pessoal, já estamos voltando para casa. Graças a Deus deu tudo certo. A gente ainda parou em quebra-angulo. Comprou soja, sal pras vacas. Estamos já chegando em casa. Chegamos, pessoal. E a demora foi grande hoje, viu? Hoje demora é baixa. Pra pesquisar, né Adriana? As coisas. Oi. Você começa a pesquisar, olhar as coisas. Olha, dona Maria, a hora. Chegamos. Chegamos. Demorou? Demoraram. Oi, pessoal. A gente demorou hoje mesmo, viu? Também já saiu um pouquinho. Demoraram mais hoje do dia passada. Foi. Quando é pra comprar, né? Alguma coisa, a pessoa demora. É isso que eu imaginei. É. Mas é pra fazer e comprar alguma coisa, aí demora mais. É. Olha, pessoal. O bom é que quando a gente chega de viagem, olha assim, não se preocupa. Uma comida, olha, já tá tudo pronto aqui que a dona Maria fez. Isso aqui, esse ovo aqui a gente chama mala assada. Como a dona Maria não come carne na sexta-feira, aí sempre faz assim, ó. E já tá tudo pronto aqui, ó. É deliciosa. Olha, pessoal, eu não mostrei tudo lá na Palmeira, nem as coisas que eu comprei pra Arthur. Como eu falei, o material de escola dele não foi muita coisa, porque ele já tinha umas coisas no ano passado, coisas que ele nem usou. O Sté mandou muita coisa pra ele, lápis de cor, muita coisa ele tinha. Ginceira, canetinha, lápis. Então foi comprado só essas coisas aqui, ó. E a garrafinha térmica dele também. Essa daqui, ela mostra até a temperatura. A menina que mostrou pra gente lá, só não sei se, deixa eu ver se eu consigo. Se aperta, ó. Então, aqui está a 28 graus. Então, eu comprei essa bermudinha. Aqui também pra ele, a sandalinha que eu falei que ia comprar e não mostrei lá na loja. E cuequinha, pra aqui também. A bolsa, então, tá aqui, ó. Gente, acabamos de chegar, viu? De viagem. E já estamos aqui prontos de entrar e cortar palmas, viu? Mas a gente almoçou. Já comemos frio já, viu? Já comemos um cafezinho pequenininho. E agora tem o coragem. Agora vamos pra palma, cortar palmas. Vamos. Né? Rapidinho a gente... Vamos lá. Daqui a pouco a gente termina. Tudo é. Esse é do amarelo. Olha o pé de ipê como está. Esse é do amarelo. Aqui a gente chama pau d'arco. É. Mas eu tenho do rosto aqui também, viu? Lindo. É, só que aquele outro não está florado. É porque eles floram em um tempo diferente. É lindo. O pé de árvore desse não corta por nada. Não, não é muito boa. Esse é antigo, viu, Adriano? Olha o tamanho dele. É. E é um árvore que temzinho, né? É grande. Olha como é linda a flor. Isso aqui é que está no chão. Ei, Adriano. Fortaleza já vai atrás de tu, olha. Olha. Aqui está parecendo uma matinha, olha. Tá, rapaz. Aqui. A quantidade desses pau que cresceram. Eu não fiz como entrar por causa da palma. Aí tu abrindo agora, viu? Agora aqui para dentro tem palma boa, viu? Palma está boa. Palma mais alta do que eu. Aí, vendo a palma dessa, viu? Tem rendimento. E agora ela está cheia d'água. Que choveu. Está uma beleza, viu? Que... Que... Isso é sambacaitá, é? Isso aqui é chumbinho. Ah, é chumbinho. É uma árvore aqui que conhece, né? Não é bem uma árvore. É um mato. Um mato. É um mato mesmo. Pessoal, muita gente usa até para fazer lambedor, para remédio, para chá. Isso mesmo. Né, Adriano? Que ele coloca uma florzinha. Descobrindo aqui a palma para cortar. Estou aqui, gente. Estou aqui cortando essa palma aqui devagarinho, que o mato aqui cobriu a palma todinha aqui, que não dá para vocês verem, né? Aí tem que ir descobrindo para conseguir cortar a palma. Graças a Deus, está dando certo, viu? Mas enquanto o Adriano está aí cortando, eu já estou aqui, ó. Cortei uma bacia. É. Vamos adiantar. E a palma é assim, ó. Bem fechada. Olha, pessoal, Jão está aqui também me dando uma ajuda grande, viu? Ah, a gente sai, mas quando chega, né, negão? A gente chega a pegar nós dois aqui no serviço aqui. Então vai cortando a palma, ó. Já cortei aqui esse palhãozão de palma aqui, que não dá para vocês verem. Cortei aqui, derrubei esse mato aqui, ó. Todinho com facão. Já descobri. Ainda falta descobrir esse restante. E agora a gente vai cortar, viu? Jão já começou aqui, já. E agora eu com a luva, olha. Com a luva agora fica melhor, né, Jão? E essa palma aqui está aqui da ração. Se Deus quiser daqui para seis horas, a gente termina, Jão. Se Deus quiser. Termina mesmo. Não é não? Aqui. Olha, pessoal, terminamos aqui. Cortar a palma. Já trouxemos para cá. E a Adriana foi pegar só um pouquinho. Que ele corta para a craúna. Que é para ela comer agora. Mas a hora dessa aqui, a moriçoca já está zoando. E calor que está, que está atruvejando. E o calor que está, que está atruvejando. Tirar o silo agora, né? Sim, tirar o silo. Tirar o silo. Está de noite. Está com o rei todo meio estragado, mas dá. Dá para botar, não dá? Dá. Olha aqui, Jão. Vai colocar aí, é? É. Olha, pessoal, terminamos agora. Faltando só o Adriano carregar agora. Ele carrega na moto. O silo e a palma. Trouxe. Logo, a comida dos bezerrinhos. Vai botar dentro, né, Adriano? Não, eu vou botar aqui. Ah, sim. Vamos lá. Faltam eles, Adriano. Chegue, chegue. Chegue. Adriano vai pegar. Os sacos ficaram lá. Oxi. Eita, Adriano. Olha o bezerro maior da claridade. Eita, mesmo, gente. Foi o boi. Eu quase que me pegava um dia. É lá, vamos, passe. Vá. Fortuno. Vá. Não quer nem farelo? Ah, tá bom, velho. Tá cheio, Adriano. Tá cheio. Vai colocar logo ela? Nada. Calma, Crauna. Crauna já tá aqui no pé da conversa. Eles aqui já estão comendo. Estão guardando. Serra a janta deles. Então, gente, é isso, viu? Por hoje, graças a Deus, terminemos. Já falta pegar. Agora eu vou botar pra casa. Agora o calor tá grande, não tá? Vai trabalhar demais, viu? Suado. A gente tem que fazer esforço, que é pra ver se termina mais rápido. E se for a pessoa lenta, aí demora mais, né? É. E tá aqui no abafado, relampiando muito. E aqui tá abafado, que nem vai chover de novo. Eu acredito que é pra bando sertão aí. Longe tá chovendo. Olha, não quer comer, não. É, Maravilha. Tem barriga cheia, ó. Se é farelo, igual o bezerro. Tô só beliscando. Isso significa que eles estão fartos, né? O capim verde do cercado. Pessoal, então é isso, né? Pra vocês verem assim, a rotina da gente, como tá sendo. Mesmo que a gente saia, mesmo que a gente viaje. Mas tem as obrigações, né? Na hora que chegar, tem que fazer pra amanhã. Fazer, é isso. Então, gente, é isso aí, viu? Um abraço aí pra todo mundo, viu? Fica com Deus e até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser, viu? Se Deus quiser, estamos mostrando mais novidades aqui da nossa região, viu? Graças a Deus, mudou muito. Já mudou 90% aqui da nossa região. Graças a Deus. Deus mandou a benção. E o gado já tá babujando, viu? O leite já aumenta também, né, Adriano? O leite já aumentou por conta dessa chuva. Desse verdinho que já tá, né? No pasto. Ainda vou dar a ração à vaca. Ainda vai dar a ração de craúna. Falta pegar a palma dela, né? Olha o filho, olha, que ela come. Eu vou lá, vou pegar o filho dela. Vou pegar a palma. Tchau. 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 Obrigado.